Descobrindo o Folclore Brasileiro Hoje vamos embarcar em uma emocionante viagem pelo mundo mágico do folclore brasileiro. É um universo cheio de histórias incríveis, personagens fantásticos e tradições encantadoras que tem passado de geração em geração. O que é o folclore? Bem, é como um grande baú cheio de tesouros. São as histórias, lendas, mitos e costumes que nossos avós, pais e tataravós contavam e praticavam quando eram crianças. O incrível é que toda essa riqueza nos acompanha até hoje, pois aprendemos com os mais velhos e, com certeza, ensinaremos para outras crianças. No folclore brasileiro, existem personagens tão divertidos quanto misteriosos. O Curupira é um guardião da floresta, com os cabelos vermelhos e os pés virados para trás. Ele protege as árvores e os animais, mas adora fazer travessuras com os caçadores que querem destruir a natureza. Sassi Pererê é um menino com uma perna só. Ele usa um gorro vermelho e fuma um cachimbo. Adora brincar e pregar peças, mas também pode ser muito amigo. Boto cor-de-rosa é um golfinho mágico que se transforma em um rapaz bonito nas noites de lua cheia. Dizem que ele encanta as moças nas festas das vilas ribeirinhas. Muitas lendas e histórias nos fazem viajar pelos contos mais famosos do folclore brasileiro. O boitatá é uma cobra de fogo que protege as matas escuras. Seus olhos brilhantes assustam os caçadores e queimam respeita a natureza. A Yara é uma sereia linda que vive nos rios e encanta a todos com seu canto mágico. Quem escuta a Yara pode se perder em suas águas. O lobisomem é um homem que se transforma em lobo nas noites de lua cheia. Mas não se preocupem crianças, é só uma história para nos fazer sentir arrepios. Além das histórias, o folclore também é cheio de danças e festas animadas. O Ibumba Meu Boi é uma dança colorida e alegre, onde as pessoas se vestem de bois e outros personagens para contar uma história emocionante. Já o Efevo é uma dança cheia de movimentos rápidos e guarda-chuvas coloridos, muito comum nas festas de carnaval. E claro que também tem muitas brincadeiras divertidas. O Pula-Sela é uma delas, onde as crianças pulam por cima de um toco de árvore. Em uma variação dessa brincadeira, as crianças abaixam para outras pularem por cima delas. A Amarelinha, uma brincadeira de pular em um desenho no chão. Os trava-línguas e adivinhas incrementam a diversão. E aí, gostaram de conhecer um pouquinho desse mundo encantador? O folclore brasileiro é um tesouro cultural que deve ser preservado e passado adiante para que nunca se perca. Agora, vocês podem falar sobre folclore para seus amigos, pais e avós, podem inclusive perguntar aos mais velhos sobre histórias, lendas, mitos, costumes e brincadeiras que se lembram. E quem sabe vocês podem até criar novas aventuras para enriquecer ainda mais o nosso folclore. Divirtam-se, aprendam e se encantem com esse universo mágico.